Como é bom ser criança, né? Criança acha alegria nas coisas simples, mas que significam muito. Os bichinhos de pelúcia, por exemplo, tem um significado especial pra elas. Todos sofinhos. E gravou uma mensagem muito importante. Eu falei que esse era o meu presente pra ela e que eu amava ela. Ah, que legal. Você falou isso na voz. Falei. Então agora a gente vai mostrar pra vocês como é que se faz o ursinho. Tem várias opções aqui pra escolher, né, Liana? Tem sim. Tem vários ursinhos pra escolher. Temos os ursos e os outros animaizinhos dessa parte daqui. Olha só, gente. Eu vou montar um ursinho para mim. Isso mesmo, querido telespectador. Então eu acho que eu vou levar esse leão aqui, ó. Um cara de... Gente boa. Aqui nós escolhemos o seu amiguinho. E daqui vivemos pra estação número 2. Aqui será gravada a voz do seu amiguinho. Um, dois, três e já. Você é forte que nem um leão. Não se esqueça. Prontinho. Acho que ficou bom, hein? Você é forte que nem um leão. Não se esqueça. Aqui vai pra dentro do amiguinho. E vamos para a sessão Deixe-me Força. Um, dois, três e já. Olha, ele vai enchendo rapidão. Isso. Aí enchemos as perninhas. Chegou a hora de fazer a cerimônia do coração. Prontinho. Dê um abraço no seu novo amiguinho. Olha aí, gente. Fala se não ficou uma fofura. Filhos fascinados, né? Tudo isso é pra fazer a gente lembrar que não precisa de muito pra estar alegre, pra ser feliz. A gente só precisa se lembrar como era bom ser criança. Comigo, chuteira, seu perninha, eu vou de seu amiguinho.